Mas eu gostaria de aproveitar aqui esse momento para agradecer ao prefeito que na última reunião eu fiz um comentário especificamente sobre a limpeza, eu usei, colocando como exemplo ali a Major Tomás. E nos meus argumentos eu dizia o seguinte, que ali passava em média entre 800 a 1.000 alunos naquela rua por dia, porque são três horários, se eu não me engano, e a gente vê que no horário assim que os alunos estão saindo é um número muito grande. E algumas pessoas me abordaram e reclamaram sobre a sujeira, sobre os buracos que tinha enorme, inclusive a TV Replay já tinha ido lá. E a gente fez o apelo, eu solicitei até que a gente pudesse fazer em conjunto. E eu estou alegre porque o prefeito está tomando as providências e a gente fica feliz quando vê que os apelos que estão sendo feitos aqui estão sendo ouvidos e vistos com ação. Isso é muito bom. Falava com o Fausto sobre a questão de envolver a comunidade para que as pessoas colaborassem um pouco. Porque foi um questionamento de vários colegas aqui, a questão da sujeira. E a gente sabe que a prefeitura tem feito, o pessoal da limpeza tem ido lá, tem limpo, como a exemplo aqui, a reclamação que já está já se aposentando o meu colega Oswaldo da questão da rodoviária. E a gente percebe que há uma necessidade do envolvimento maior com a comunidade. Que usasse o carro de som, que usasse a TV Replay, que as professoras, as coordenadoras, a Secretaria de Educação, de Ação Social vissem um meio de fazer o movimento e desce com um palestra nas salas de aula, alertando os alunos, as mães de família, que procurassem ver essa questão do lixo. Porque, como já disse, traz muito prejuízo para a comunidade, para nossas vidas. E é necessário a gente fazer alguma coisa. Conversava eu com dois fiscais da prefeitura e eles alegavam o seguinte, que o número de pessoas que tem hoje na limpeza é pequeno, apesar de ter havido concurso e tal, é insuficiente porque as ruas aumentaram, mais ruas estão sendo calçadas, e o número é insuficiente. E a gente sabe que com a ajuda da comunidade poderia se resolver boa parte desses problemas. Mas eu estou alegre, né, que hoje agradecendo, porque a gente está vendo que ações estão sendo feitas e isso é bom. Então fica aqui o meu agradecimento e a sugestão para que a gente possa ver a possibilidade de envolver esse poderoso número de estudantes e de jovens que nós temos no nosso município, que estudam, que sabem a importância de manter uma cidade limpa. Legenda Adriana Zanotto